Por que você fez isso? Porque estou com dor de cabeça. É verdade, minha cabeça dói. Essa tentativa de suicídio da minha irmã me deixou... me deixou mal, entende? Eu preciso descansar. Eu preciso descansar, Eva. É, sim. É um momento muito difícil. Eu vou deixar você descansar. Obrigado. Meu Deus, quando Eva me beijou... eu fiquei imaginando que era a Rosaura quem estava me beijando. Meu Deus, meu Deus, cada dia que passa... eu desejo mais os beijos da minha gata selvagem. Como você está? Vamos, Eduarda. Não fique assim. Pelo menos vocês não ficaram na rua. mesmo que a gata selvagem tenha devolvido tudo como se estivesse dando uma esmola. O importante é que a casa e a fazenda continuam sendo dos Ares Mente. Eu pedi ao Patrício que saia para sempre desta casa. Eu acho que foi a melhor coisa que você fez. A Francisca me contou que aquele covarde se atreviu a bater em você. Eva, por favor, não diga nada para o Luiz Mário. Por favor, se o Luiz Mário souber que o Patrício me bate, é capaz de matá-lo, por favor. Como é que é? Isso quer dizer que o Patrício já te bateu outras vezes, Eduarda? Sim, Eva, não é a primeira vez que o Patrício me bate. Oi, meu amor. Oi, minha vida. E o meu pai? Ele ainda não chegou. Que estranho você estar nadando e não trabalhando. É que toda vez que você termina suas aulas, se fecha no escritório para preparar as aulas do dia seguinte. É isso que eu vou fazer daqui a pouco. Mas como eu estava um pouco estressado, então decidi nadar. E você, onde estava? Eu? Com as garotas da minha sala. Silvia. Você me ama. Você chegou realmente a me amar ou eu fui apenas um capricho para você? É claro que eu te amo, Fernando. Não seja chato. Bom, eu vou indo porque eu quero tomar um banho e ver televisão. A gente se vê no quarto. Eu não... Eu não entendo, Eduarda. Eu não entendo como uma mulher tão forte como você, uma mulher tão firme como você, tenha permitido que o Patrício te batesse. Eu me apaixonei. E as mulheres, quando se apaixonam, são muito frágeis. É. Tem razão. Eu te entendo perfeitamente. Mas eu nunca teria deixado chegar ao extremo do Luiz Mário me bater. Meu irmão nunca faria uma coisa dessas. Eu perdi meu marido, Eva. A Camélia conseguiu nos separar. Ai, a Camélia. Ela é a pior coisa que existe. Eu não sei como você aguentou não matar ela. Se a Rosáora tentasse me roubar o amor do Luiz Mário, eu não ia pensar duas vezes em assassiná-la. A maldição da gata selvagem caiu sobre nós. Sobre minha família. Sobre mim. O fantasma do pai daquela maldita gata selvagem nos atormenta do inferno. Eduarda, você está delirando. O Anselmo Rios está morto e ponto final. Mesmo que a Rosáora suspeite de nós duas, mesmo que ela saiba que nós matamos o pai dela, ela não tem certeza. E acho que vai ser muito difícil. ela encontrar provas que possam acabar nos culpando. Mesmo que a Rosáora nunca consiga nos mandar para a prisão, cuidado com ela, Eva. Você viu como ela nos humilhou? Como conseguiu fazer eu me ajoelhar? E com que prazer esfregou na minha cara que o Patrício tinha um amante. a Rosáora é uma inimiga feroz. Ela te odeia e não descansará até te castigar por tudo o que você fez ela sofrer no passado. Eu não tenho medo dela, Eduarda. Mesmo que ela aparente ser muito forte e vingativa, eu sei que no fundo aquela pobre infeliz está morrendo. Está sofrendo por não ter o amor da sua vida ao seu lado. O Luiz Mário é somente meu. O Luiz Mário pertence a mim. Tenha cuidado, Eva. Não se descuide. Luiz Mário é meu e de ninguém mais. Só quando eu estiver bem morta, ele vai voltar aos braços daquela selvagem. É verdade que não querem me acompanhar nem um pouquinho na bebida? Helena, por favor, para de beber. Helena, pensa no seu filho, por favor. É que eu estou nervosa. Hoje aconteceu de tudo nessa casa e por isso eu preciso de um golinho. Você já tomou mais de um golinho, Helena. Você está completamente bêbada. Não seja exagerada. Não estou bêbada. Eu sou do milho perdida. Então eu precisava beber. E por quê? O que aconteceu hoje que você tinha que beber? A minha irmã Eduarda tentou se suicidar. O quê? E por quê? Nesta casa tem muitos rolos. Eu acho que a Eduarda está pagando todo o mal que fez para tanta gente. Ai, Helena. Parece que ela ia dar um tiro. Mas no último momento sentiu medo e atirou no chão. Ai, amiga. Eu entendo como você deve estar se sentindo com todos os problemas que tem aqui e com seus próprios problemas porque você não pode ver o Ivan. Mas agora chega, por favor. Não beba mais, tá? Mas é que a bebida me ajuda a desabafar e... tornar as minhas pernas menos dolorosas, Laurinha. Eu quase não posso ver o meu mozinho por causa da mãe dele que não gosta de mim. Não vou contar para o Ivan que eu continuo bebendo. Ele pensa que eu nunca mais voltei a beber. A Eva acabou de me contar que o Patrício foi embora de casa. Eu o mandei, Luiz Mario. Por quê? Quero me divorciar dele. Mas por que se vocês estão casados há apenas sete meses? Nosso casamento não deu certo. Acabou o amor. É só isso? Mais nada? Não está me escondendo alguma coisa? Não. Eu não estou escondendo nada. Percebi que o Patrício e eu nunca seríamos felizes e pedi que ele fosse embora. Foi só isso. Eduardo. Não gosto de te ver sofrer. esta tarde, eu fui visitar a Rosauro no spa e eu a pedi em casamento novamente. Ai, primo, por favor. Vai continuar teimando com aquela mulherzinha? Esqueça, como fez o meu pai. Eu não concordo, senhor. Se o seu primo Maximiliano gosta da Rosauro, ele deve lutar por ela. A Rosauro vale muito. E além disso, é muito bonita. Tenha certeza que ela goste de você antes de se casar com ela, Maximiliano. Um casamento sem amor está destinado ao fracasso. Infelizmente, a Rosauro não gosta de mim. Mas cedo ou tarde, terá que esquecer o Luiz Mario. Ele está casado com a Eva e eles vão ter um filho. A Rosauro terá que aceitar que o Luiz Mario, Arismendi, nunca mais será dela. Continue insistindo em tentar conquistá-la. Um dia, a Rosauro terá que se casar com o outro. Agora, mais do que nunca, estou decidido a me casar com a Rosauro. Seja como for. A Eduarda me expulsou da casa dos Arismendi. E eu fiquei na rua. Ai, Patrício. Sabe, não me surpreende que a Eduarda tenha te expulsado. Ela sempre foi uma mulher briguenta. Pois isso me surpreende. Porque ela está apaixonada por mim. e uma mulher por amor suporta tudo. Supapos, as humilhações, tudo. Não, não. Eu não consigo acreditar que você tenha sido capaz de bater na Eduarda. E muito menos posso acreditar, nossa, que ela tenha aguentado tudo isso em silêncio. Ai, não. por favor. Aquela cretina se deu ao luxo de me tirar da vida dela. Mas não faz, irmão. Mesmo que os Arismendi tenham recuperado sua casa e suas terras, eles continuam na ruína. Ao contrário, a Rosauro Rios é multimilionária. Ela não, meu amor. A avó dela. Dá no mesmo, Camélia. A velha cruz enxerga pelos olhos da sua neta. Qualquer coisa que a Rosauro pedir, ela atenderá sem perder tempo. Não tenho que encontrar uma forma da Rosauro me aceitar como marido. e assim poderei entrar para morar na mansão Olivares e me apossar definitivamente do spa e de toda a fortuna da dona Cruz. Ai, querido. Está sonhando com coisas impossíveis. Para Patrício Rivera, não há impossíveis. Se você pensa que consegue encontrar uma forma da Rosauro Rios se casar com você, acho que vai ter que apressar seu divórcio com a Eduarda. E uma vez casado com a Rosauro, não faça esquecer de mim, Patrício. Já te disse, gatinho, que de você nunca vou esquecer. E juro que custe o que custar que vou me casar com a Rosauro Rios para eu ficar com tudo. Tchim, tchim. oi, Rosauro. A gente pode conversar? Ah, claro, meu amor. O que é vingança? Por que está perguntando isso, coração? Eu ouvi a dona Cláudia e a dona Cruz falarem de você e da vingança. A dona Cruz disse que a sua vingança deixou você muito infeliz. E é verdade. A vingança é muito ruim, Aninha. É uma coisa que vai te secando por dentro que faz você se consumir pouco a pouco pelo ódio e pelo rancor. Ah! A vingança não deixa você ser feliz e vai envenenando a sua alma. Eu queria esquecer o meu passado, mas não consigo. toda a dor que um dia me causaram eu ainda tenho aqui bem dentro de mim. A dona Cláudia disse que você tinha que começar uma nova vida. Eu queria isso, mas eu não consigo, meu amor. A minha vingança é maior que qualquer coisa. Eu detesto todos os que me fizeram mal. Mesmo que eu tentasse esquecer e voltar para os braços do Luiz Mário, já não poderíamos ser felizes. E por que não? Ai, porque... porque aconteceram muitas coisas entre a gente. Mesmo que eu tentasse mudar, dentro de mim eu continuo sendo a mesma gata selvagem do passado. Embora por fora seja diferente, por dentro eu continuo sendo rebelde e continuo sendo uma fera. Mas eu não quero que você sofra, Rosaura. Não se preocupe com nada disso, Aninha. Você só trate de estudar e ser todo dia uma menina bem comportada. E quanto a mim, o meu destino já está traçado. E ninguém mais pode mudar. Presídio Turner Gilfork Knight. Com licença. Pode entrar. Senhora diretora, eu trouxe aqui a detenta, Karina Hills. Obrigada, Amalia. Sente-se, Karina. Obrigada, senhora diretora. Acabou de chegar este comunicado oficial, Karina. Um comunicado oficial? E o que que isso tem a ver comigo? Neste comunicado informam que dentro de quatro dias você será julgado. Em quatro dias começa o seu julgamento. vou me julgar em quatro dias, senhora diretora. Isso mesmo, Karina. Ai, meu Deus. Eu estou há seis meses esperando esse momento e agora chegou. O que vai acontecer? Vou ser considerada inocente ou culpada? Isso. Só quem sabe é Deus. sim, sim, obrigada por me informar, doutor. Sei, sim, está bem. Até logo. Adeusinho. Ai, vovó, eu estou indo para o spa, já estou atrasada. Espera, filha, eu tenho uma notícia para dar a você. Dentro de quatro dias vai começar o julgamento da sua irmã, Karina. O que é isso, Patrício? Você pondo uma rosa aqui na sala da Rosaura. Estou pensando em fazer as pazes com ela. Está falando sério? Totalmente sério, Milena. e quando a Rosaura chegar, fala para ela que vou me divorciar da Eduarda. Ninguém mais nesta casa toma café da manhã ali na copa ou na mesa à beira da piscina. Tanto a dona Eduarda como a dona Eva preferem fazer isso nos quartos delas. Deixe de inveja, caridade, não se queixe. elas são as patroas e nós temos que atender os caprichinhos delas. Sim? É exatamente isso, caprichinhos. Ainda bem que a Luciana não está aqui. Me passa, me passa o requeijão, está faltando. E a propósito, já que falou na mosquinha morta da Luciana, como ela vai na sua vida juntada com o gatinho do seu sobrinho salvar vidas? Me conte. Para começar, a Luciana não é nenhuma mosquinha morta. não sei. E quanto a como ela vai com o Bruno, olha, o que eu posso te dizer? Mais ou menos. Não me diga, não foram felizes nesses seis meses morando juntos? E conta. Não, não foram felizes. O meu sobrinho, coitadinho, pensou que tinha esquecido a Rosaura, mas que nada. Cada dia ama mais. por isso, não chegou, nem chegará a amar a Luciana. Ai, coitadinha, me dá tanta pena. Olha que ela o satisfaz, o mima, faz todo o esforço para conquistar o seu amor. Mas, o meu sobrinho a critica, até maltrata, coitadinha. Coitadinha, me parte a alma, caridade. pois bem feito que seja infeliz, porque aquele homem nasceu only para ser meu. Mas ela, de enxerida, se meteu no meio e roubou ele de mim. O castigo dela de agora em diante será sofrer e sofrer. Quer dizer que aquele trabalhinho que eu fiz deu certo. Francesca, por favor, deixe-lhe zombar do mal alheio, porque Deus pode te castigar, como está fazendo com a dona Eduarda. Tchau. Bem feito. Aquela mulher bem que mereceu. Entrou pelo cano. Bem feito que aquela bandida não é feliz. Bem feito. Rosaura, há quanto tempo eu não te via. Você está muito bonita. Obrigada, Rodrigo. Ah, o Ivan me contou que você gravou um CD e que logo, logo vai ser lançado. Isso mesmo. Além disso, a minha gravadora está fazendo uma folhinha com fotos minhas e está muito sexy também. Acho que logo vai se tornar uma estrela. Bom, quem sabe, né? Mas que papo furado, hein? Vocês vieram aqui para jogar conversa fora, é? Mamãe, por favor, não fala assim com o Rodrigo. Você sabe que quando ele vem com o Emanuel eles me alegram muito. Eu não me sinto tão sozinho. E quanto a Rosaura, ela é minha irmã. E também fico muito feliz com a sua visita. É que me chateia muito. a presença desses dois, sabia? Ai, por favor, Maria Júlia, não seja tão amada. Olha, eu vim te trazer uma ótima notícia. É mesmo? E qual é? Dentro de quatro dias vai começar o julgamento da Karina. Verdade? É, Maria Júlia, eu juro. Que boa notícia. Mais do que boa. Excelente. Ai, tomara que a minha filha seja julgada inocente. Que Deus e o meu santo expedito nos façam esse milagre. Não sabe como eu fico feliz em ter você de novo aqui em casa. Ah, eu também. Mas eu só vim fazer uma visita. A Luciana veio visitar. A Helena que fica o dia todo fechada no quarto. Ah, é mesmo, prima. Tenta animar ela, por favor, porque no estado dela não é bom que fique assim tão deprimida. Você está lindíssima. Obrigada. Já vou. E para onde vai? Eu vou no tribunal para o julgamento da Karina, a irmã da Rosaura. Ah, sim, claro. A caridade tinha me falado alguma coisa sobre esse caso. Tomara que a Karina seja julgada inocente. Querido, temos que nos apressar. Tá, tá, eu já vou. É, Luiz Mário, espera. Eu preciso falar com você. Oi, Eva. Bom, com licença, eu vou para o quarto da Helena. Tchau. 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 Com licença. Luiz Mário, eu estou esperando Sim, tá, me espera no carro, já vou. Fala. E aí? Eu quero saber por que você vai no julgamento da Karina. por acaso está procurando um motivo para ver a Rosaura? Vou no julgamento para apoiar a Karina com a minha presença. Eu vou por isso. Luiz Mário, se você me amar, eu posso ser a melhor mulher do mundo para você. Eu posso ser um anjinho. Mas se você me desprezar por causa da gata selvagem, eu posso me transformar no pior dos demônios. E para salvar o meu casamento, eu sou capaz até de matar Luiz Mário. Tribunal. Estou tão nervosa. Vai dar tudo certo, Maria Júlia. Na verdade, eu não sei o que você está fazendo aqui, Cláudia. Não, mãe, por favor. A Cláudia é minha tia e mesmo que não acredite, ela gosta muito da Karina e deseja o melhor para ela. Não começou o julgamento? Ainda não, Rafael. Tive medo de chegarmos atrasados. Eu não disse, tio. E o que você faz aqui, Maximiliano? Este é um julgamento aberto e você não é ninguém para me impedir de vir a este lugar. Calma, Rodrigo. Parece que o julgamento já vai começar. É melhor entrarmos. Tomara que a Karina fique livre. Rezo para que isso aconteça. bom, então vamos entrar. Rosaura. O que está fazendo aqui, Patrícia? Não esqueça que sou testemunha neste caso. Sim, claro, eu tinha me esquecido. Rosaura, você tem recebido as rosas que tenho mandado todos os dias para você? Eu joguei todas elas no cesto de lixo. Quero que saiba que vou testemunhar a favor da Karina para ajudá-la a ser julgada inocente. É verdade que você comprou toda essa landra para fazer sapatinhos para o meu bebê? Sim, eu trouxe tudo. Cobrei a linha, as agulhas, ai, e também uns tecidos tão bonitos com motivos infantis, Helena. Tudo isso para começar a fazer roupinhas para o seu bebê. Ai, prima, e você costura e tricota tão bem. Tudo aquilo que a gente faz com amor fica bonito, Helena. E com certeza já pensou num nome para o seu bebê. Sim, se for menino vai se chamar como Paiva. Ainda não sabe ser menino ou menina? É que eu ainda não fui ao médico. Helena, você não está fazendo pré-natal? Mas isso não está certo. Você está com quase sete meses, Helena. um médico tem que acompanhar para saber se o seu peso está certo, para saber se a criança está bem. Ai, mas é claro que meu filho vai nascer bem. Não pode ser de outra maneira. Mas seja como for, você tem que ir ao médico. Ah, tá, tá bom. Qualquer hora eu vou no médico. Mas agora eu não estou pensando nisso. Eu só penso o quanto eu gostaria de estar com o Ivan nesse momento. E onde ele está? o Ivan agora está no julgamento da Karina. Tribunal. Olá. l范 Lá Todos em pé para receber a meritíssima juíza deste caso. Está aberto o julgamento contra a cidadã Karina Rios Rodrigues por crime de homicídio em primeiro grau. A senhora jura dizer a verdade, somente a verdade, nada mais que a verdade? Eu juro. Pode sentar. Tem a palavra à promotoria. Pode relatar os fatos a esta corte? Por que é tão nervosa, Milena? Por que seria, Patrício? Eu quero que a irmã da Rosaura seja condenada. Karina não matou o Júlio. Como que não matou? Ela até já confessou a culpa. Eu me refiro que ela não o matou premeditadamente. Ela fez aquilo em defesa própria. O Júlio tentou violentá-la. Isso é o que ela disse, mas ninguém prova. Olha, Milena... Todos nós sabemos que o Júlio era um grande safado. Você não é ninguém para julgá-lo. Vocês foram sócios em muitos trabalhos sujos. Seja como for. Karina é inocente. Ela o matou em defesa própria. O que é que você está planejando? Qual é o seu interesse em que a irmã da Rosaura seja declarada inocente? Você tem agido de um modo muito estranho. Todos os dias põe uma rosa na sala da Rosaura, já não briga mais com ela. Pode me dizer... Qual é seu plano? Eu comecei a trabalhar no spa da Senhora Cruz Olivares como moça da limpeza. Quem me indicou para esse trabalho foi a minha irmã Rosaura, que é neta da Dona Cruz. Em pouco tempo, eu deixei de ser moça da limpeza para começar a ser assistente da minha irmã. Desde que eu cheguei ao spa, o Júlio Aldama começou a me assediar. Primeiro eram olhares insinuantes, carregados de luxúria. E com o passar do tempo... Você tem testemunhas que confirmem que o falecido Júlio Aldama a olhava com luxúria ou eram apenas meras suposições suas? Não são meras suposições minhas, doutora. O Júlio Aldama me olhava com desejo. E à medida que os dias foram passando, já não eram só olhares. O Júlio Aldama começou a me molestar de forma verbal. Ele me falava, me dizia umas coisas. Que tipo de coisas? Me fazia convites obscenos, me propunha coisas baixas. E só por isso decidiu matá-lo? Não, eu não decidi matar ele. Mas no final fez isso. Mas não foi nada premeditado, eu nunca quis matar... Você matou o Júlio Aldama! Eu tinha que me defender! Se fez isso em defesa própria, por que fugiu? Por que permitiu que a senhora Rosaura Rios levasse a culpa desse homicídio? Se agiu em legítima defesa, não tinha nada a temer. Devia ter enfrentado os fatos, mas fugiu. Fugiu como fogem os culpados! Eu só me defendi! Aquele homem queria me estuprar! O Júlio Aldama queria me violentar e aí ele acabou morrendo! Mas foi sem querer! Foi tudo um acidente! Foi só um acidente! Você vai ver quantas coisinhas lindas eu vou fazer para o seu bebê. Que pena não saber se é menino ou menina. Se soubéssemos, poderíamos fazer a roupinha azul ou rosinha. Helena! Helena! Você não está ouvindo nada do que estou falando? Prima, desculpa, mas eu não consigo parar de pensar no meu mozinho. Eu já imagino ele no tribunal todo angustiado com o julgamento que estão fazendo da Karina. E se está pensando tanto nisso, por que não vai ao tribunal? É que a mãe dele não me suporta. E me trata mal quando me vê ao lado do Ivan. E a própria Eduarda teria tentado impedir que eu fosse. Helena, o Ivan é o pai do filho que está esperando. É lógico que esteja ao lado dele dando apoio pelo que está acontecendo com a irmã dele. Se quiser ir ao tribunal, não deixe de fazer isso. Sim, é verdade. Não me importa o que a Eduarda ou a Dona Maria Júlia digam. Eu vou ao julgamento da Karina agora mesmo. Tá, assim eu aproveito e vou também e termino de tricotar em casa. Vamos rápido, antes que a Eduarda nos veja. Aonde você vai, Helena? Uma pessoa que não tem nada a temer, não foge, não se esconde, não permite que um inocente assuma suas culpas. Me escuta, eu só me defendi. Eu só defendi a minha honra, a minha dignidade de mulher. O Julio Aldama queria me estuprar, mas eu nunca planejei tirar a vida dele, nunca. Eu juro que eu nunca planejei isso. Minha filha está dizendo a verdade. Somente a verdade. Silêncio, ordem no tribunal, silêncio. Exigimos silêncio. A promotoria tem mais perguntas? Por enquanto não, meritíssima juíza. Tem a palavra, então, o advogado de defesa. Senhorita Reis, por que nunca contou ninguém que o falecido Julio Aldama a incomodava com insinuações e propostas indecorosas? Ah, eu nunca imaginei que as propostas do Julio fossem passar disso, decantadas. Eu achei que ele me dizia aquelas coisas só para ser chato. Eu nunca pensei que ele fosse capaz de ir tão longe. Eu sempre fui uma mulher de personalidade forte e eu achava que eu podia controlar a situação. Eu podia colocar aquele homem no lugar dele. Eu nunca imaginei que o Julio fosse tentar me estuprar. Quer dizer que houve a tentativa de estupro? Sim, sim, houve sim. Fica quieta! Você passou minha! Fica! Fica! Não, pai! Cale-se! Eu só tentei me defender. O Julio quis me obrigar a ser dele. Nós lutamos, caímos no chão. E numa tentativa de me defender, eu peguei a primeira coisa que eu encontrei e bati nele. Aí, então, entrou a minha irmã Rosaura. Ela me viu lá, junto com ele. E era mais do que evidente o que tinha acontecido lá naquela sala de massagens no spa. Eu não tenho mais perguntas, meu silêncio. A ré pode voltar ao seu lugar. A ré pode voltar ao seu lugar. Sente-te, sim. Agora, o testemunho da cidadã Rosaura Rios. Silêncio. Silêncio no tribunal. Silêncio no tribunal. Tribunal. O Julio Aldama era um homem muito perigoso. Mais de uma vez, ele disse abertamente que era meu inimigo. Definitivamente, o Julio não era um homem de bom sentimento. Estava há vários anos trabalhando no spa da minha avó. E roubava abertamente. Ele alterava números e contas. E se enriquecia ilicitamente. E nada me estranha que tenha tentado abusar da minha irmã Karina. A senhora nunca soube das insinuações claramente sexuais que o senhor Aldama fazia a senhorita Karina Rios. Não. Embora nós três trabalhássemos no spa, eu nunca notei nada. O Julio na minha frente, por eu ser neta da dona Cruz, tentava se mostrar um homem correto e impecável. Mas eu já sabia o tipo perigoso que ele era. Karina matou esse homem em defesa própria. Se ela não tivesse se defendido do ataque dele, o Julio teria estuprado ela. Ou talvez matado. Ouviu isso? Esse depoimento com certeza vai ajudar ela. Perguntei pra onde vai, Helena. Eu vou até a casa da Luciana. Oi, Eduarda. O que está fazendo aqui, Luciana? Você sabe muito bem que desde que se mudou para a casa do Salva-vidas morto de fome, você não é bem-vinda nesta casa. Não se deixe enganar, dona Eduarda. A senhorita Helena não vai pra casa da mulher do Salva-vidas. Como assim, Francisca? É que hoje é o julgamento da irmãzinha daquele mozinho dela. Ou seja, do Ivan Rios, o irmão da selvagem. Eu soube porque a folgada da caridade deixou todo o trabalho da casa pra mim hoje, pra ir ao tribunal com seu Luiz Mario. Ah, então você mentiu pra mim, Helena. Na verdade está pretendendo ir ao julgamento. Não, não é verdade, Eduarda. Pois bem, seja como for, Helena, desta casa você não sai. Olha, Eduarda, você não tem direito nenhum de proibir a Helena de dar apoio ao Ivan. Se é o que ela decidiu. Caramba, mas como está mudada, Luciana? Ah, vejo que agora não é mais a mesma mosca morta de antes. A mocinha triste e opaca agora sabe responder e mostrar as unhas. Vamos, prima. Daqui você não sai. E pronto. Ai, como será que a Karina está indo no julgamento? Esperemos que bem, dona Cruz. A senhora bem sabe que a senhorita Karina nunca foi digna da minha confiança. Eu sempre desconfiei dela, mas não lhe desejo nada de mal. Tomara que ela possa provar que matou aquele homem em legítima defesa. Quem é esse homem tão mal que quis machucar minha irmã Karina? É isso mesmo, Aninha. Um homem muito mal. No mundo tem gente muito má. Gente que não tem sentimentos, que passa a vida fazendo muito mal ao próximo. Então a minha irmã pode ficar na cadeia, vovó? Ah... Filha... Eles não tem por que mantê-la presa. A Karina só se defendeu do ataque daquele sem vergonha. Tomara que Deus o tenha perdoado. Ah, sim. Eles têm que fazer justiça com a Karina. Daqui você não sai. Mas eu te disse que vou na casa da Luciana. Não acredite no que a Francisca disse. Eu não vou no tribunal. Não acredite nela. Mesmo que não vá ao tribunal, não quero que vá na casa do salva-vidas. E por quê? A casa é muito decente. Além disso, a Karina mora lá. Eu disse que não e ponto. Pois eu vou sim. Minha pedreza, menina. Estão acontecendo coisas muito ruins na minha vida. E você fica me deixando nervosa. Ah, milagre, Eduardo. Você não vai aguardar com isso. Cuidado, Eduardo. Já disse que você não sai daqui. Você não vai. Helena. 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 Meu bebê. Meu bebê. Helena. Meu bebê. Meu bebê. Helena. Ela está sangrando. Chamei uma ambulância. Ela está sangrando. Ela pode abortar. Francisca, chame a ambulância. É, pra já, Dona Eduarda. Helena. Está doendo. Helena, o que é que você está sentindo? Está doendo. Eu não quero perder o bebê do meu mocinho. Eu não quero, Luciana. Eu não quero, não. Alegando. 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 Alegando.